Quanto sinto em dizer-te Que me podes desprezar Logo, logo, sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão canada Não sei mais o que fazer Se te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve cumprir em mim Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-te E se eu quero esquecer Para que ter me caído Que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida Por um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei para Canhantes Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pediré E se eu quero esquecer E se eu quero esquecer Porque o meu destino está tão marcado O meu destino está tão marcado E se eu quero esquecer E se eu quero esquecer E se eu quero esquecer Sei também Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pediré Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendeste Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você Foi você Que teve a ideia De querer E se eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado Porque o meu destino está tão marcado E se eu quero esquecer E se eu quero esquecer Que não vale mais